Se não vai me comer então amor não me tempere Eu não sou marmita pra morar em tempo eri O homem nunca tirou o meu pedaço de ninguém Mas meu bem, mané, se não for me comer então me tempere You gotta shout your down down Oi, oi gente, eu sou o Drill, bem-vindos a mais um vídeo E já vou te pedir pra que se não for inscrito ainda já se inscreve aqui no canal E também deixa um like aqui nesse vídeo pra ajudar aí o canal a crescer E também me segue lá no Instagram porque por lá a gente pode conversar e trocar mais ideia E também aqui na descrição tem um link para um grupo do WhatsApp Onde a gente faz acolhimento, a gente troca ideias e fica junto e tudo mais Tá bom? Então é isso, vamos embora pro vídeo Eu fiquei o dia inteiro com essa música da cabeça Porque é uma música muito boa, ela é de um casal maravilhoso Que é a Lana Scott e o Rafael Moura, que é um grande amigo meu E eles fizeram essa música e eu ouvi ontem assim Aí eu fiquei hoje o dia todo pensando sobre ela e pensei Dá um vídeo, dá uma pauta aí, vamos conversar sobre isso Então eu quero saber de você Você também é esse tipo de gente que tempera pra guardar no freezer? É claro Eu não sei você, mas eu assim, já passei por muitas desse tipo E eu acho que agora na quarentena, nessa coisa da quarentena e do isolamento e tudo mais Eu acho que isso se acentuou assim, sabe? Esse negócio do distanciamento E aí a gente acaba que tá aí nesses contatos virtuais, né? E trocando coisas, e troca uma nude, e troca um negócio E aí começa a rolar um climinha com alguém e tal, 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 não sei o que Só que aí de repente você vê assim A pessoa tá lá se envolvendo lá já também com outra pessoa, assim E aí de repente já não te responde mais E aí, só que aí você pensa assim Pô, tipo, né? Temperou o negócio todo aqui E aí, pra quê, né? Mas eu também fico pensando que existe o negócio do quê? Existe o negócio que é o negócio que eu faço muito Que é criar expectativa Eu crio expectativa das coisas Eu crio expectativa pra tudo nessa vida Tá? Eu assumo aqui É, eu sou do tipo que a pessoa manda um... Um... E aí, beleza? Eu já respondo Oi, amor Entendeu? Entendeu o grau? Para de ser doida! E aí a pessoa começa ali a dar mais corda E começa a dar uma atençãozinha ali Aí eu já começo já a imaginar Nossa foto de casal no Instagram Eu já começo a imaginar, sabe? A gente viajando Eu indo... Eu levando ele pra Santa Rita Conhecer minha cidade Pra conhecer meus amigos Ele nas festas comigo A gente junto assistindo um filme Ah, eu penso tudo isso Então você não pode desejar Aquilo que você não pode ter! Mas é muito doido a gente pensar tudo isso Porque a gente entra numa discussão Que ela é bem complexa, né? Que é a questão da responsabilidade emocional Então até onde isso vai, né? Até onde a gente de fato faz isso E aí eu fiquei pensando Sobre isso Sobre as vezes que fizeram isso comigo E eu fiquei lembrando De quantas vezes eu já fiz isso Com outras pessoas Já fiz e ainda faço Tipo Em vários momentos a gente se pega nessa De ficar ali temperando 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 Pra guardar no freezer, né? Parece que a gente quer Acumular gavetas, né? A gente quer ter ali um Um banco Um banco de reserva, né? Pra ter um negócio ali garantido Vai que dá ruim aqui Eu tenho ali e tal E gente, isso é tão péssimo Tão péssimo Porque é um egoísmo, né? É um egoísmo Muito horroroso A gente tá Somente Exclusivamente Pensando no No que é Bom e convém Pra gente A gente tá assim Cagando Para o outro Essa é a real Então eu quis fazer esse vídeo Assim, acusando Mas também quis fazer esse vídeo Assumindo Assumindo Isso em mim Tá? Me desculpando Ai, que vexame Me desculpando Porque eu devo ter feito isso muito já Antes e agora também Recente, de repente Devo ter feito Devo ter feito Claro que eu fiz Mas eu tenho comigo Que já fizeram muito mais Pra mim Do que eu já fiz Pros outros Isso Isso eu posso aí até Até garantir pra mim Porque Nossa, eu lembro Assim, são muitas histórias Muitas histórias mesmo E se tem uma coisa Que eu sou bom em ser Gente, é ser trouxa mesmo Se tem uma coisa Que eu sou bom É ser trouxa Mesmo Então eu acho assim Que quando tá nessa fase aí De conhecer E tá conversando E tá começando ali A criar as afinidades E tal Eu acho que o legal mesmo É que exista a honestidade Honestidade em dizer Pro outro Que tipo Ó, tá bacana Nosso papo tá legal Mas eu tô aí Também Talvez Conversando com outras pessoas Ou querendo conversar Com outras pessoas Enfim, sabe Jogar limpo assim E não ficar ali Alimentando o negócio Ou inventando coisas Porque isso também Já aconteceu bastante Assim, sabe A pessoa inventar Os negócios Tipo Ai, tal E aí você vê Assim, não Não era isso que você disse Né, meu querido Você tá achando Que eu sou trouxa Porque assim Eu sei que eu sou trouxa Mas assim Você tá Você tá esfregando Isso na minha cara Entendeu Porque aí com isso Com a honestidade A pessoa que tá do outro lado Ela meio que já vai ali Se preparando Ela já vai meio que Sabendo ali Onde é que ela tá pisando Assim Ela já não cria Tanta expectativa Assim, uma pessoa como eu Que faz isso o tempo todo Já meio que se prepara Entendeu Nem que ela crie expectativa Mas ela Ela cria uma expectativa Já sabendo que ela Que ela vai se fuder Sabe Ela sabe que ela vai se fuder Mas ela já Já está indo preparada Pra se fuder Porque ela já tem Essa consciência Do que só ela se fuder De surpresa Assim, ó Surpresa Ah, me fudi Haha Aí, tipo, sabe Não é tão legal É legal ela se preparar Pra se fuder Então, meus amores Pra você que tá aí Conversando com alguém Trocando coisinhas e tal Dá só uma, assim Uma avaliada, né Até onde é que você tá indo Até onde é que a pessoa está indo Pra que você possa começar A tomar certo cuidado Ou pra que você comece a tomar Um certo cuidado com o outro, né Só pra gente ser um pouco mais responsável Assim, pelo sentimento do outro Porque não é muito legal Assim, não Sabe Eu não sei Eu posso estar sendo muito imaturo Muito bobo Muito Muito romântico Mas isso acontece E eu tô sendo honesto Tô sendo sincero Tá E aí, como diz a letra da música Entendeu Se vai temperar pra congelar Perde o feeling, sabe Que é gostoso Mas é quentinho Saído ali Na hora Sabe Saído da panela Quentinho Do que temperar o negócio E congelar Sabe Nem legal isso não Congelar Temperar as coisas pra congelar Estraga Eu lembro Minha avó falava isso Tem que congelar sem tempero Eu acho que é Acho que é isso, né Me diz aí nos comentários O que vocês acham disso tudo E se você, de repente É esse tipo de gente Que gosta de ficar temperando E congelando um monte de marmitinha Pra comer depois Ou se, de repente Já fizeram isso com você também Já te temperaram muito Se você gostou desse vídeo Deixa um like Também se inscreve aqui no canal E também compartilha Aproveita Compartilha com aquele Crush, sabe Que tá te temperando Então já manda pra ele Que já Já fica a dica Entendeu E até o próximo vídeo Aquela beija Tchau Tchau Tchau